Três fatores básicos, não existe placa de sinalização correta, não tem infraestrutura no asfalto brasileiro, é tudo esburacado e fora de nível, entendeu? Se der uma chuva aqui pesada, aqui mesmo é larga, até aqui é larga, então fique sabendo, meu amigo, você está totalmente terceiro, ninguém respeita, ninguém sabe o que significa placas, a maioria não sabe o que significa placa de trânsito, só estudou no dia, um dia desse eu comecei a falar de trânsito com um amigo meu, que ele veio viajar comigo, né? Comecei a mostrar as placas para ele da rodovia, rapaz, de 20 placas que eu mostrei, ele só acertou uma, velho, 20, 20 placas que ele só acertou uma, imagina só, e o cara dirige, o cara dirige aqui no Brasil, Agora, meu irmão, me fala uma coisa dessa, ele nunca viajou dirigindo em estrada, me fala uma coisa dessa, esse cara, que é um amigo meu, cara gente boa, amigo pra caramba, eu não vou falar o nome dele, que é falta de respeito e ética, entendeu? Você está colocando o nome das pessoas no lugar, gosto dele pra caramba, amigão, agora imagina esse cara, gente fina, dirigindo uma viagem mesmo, ele mesmo falou pra mim, olha, eu não estou preparado para fazer uma viagem dessa que nem você, por quê? Porque eu sou leigo em placa de trânsito, só que eu ensinei pra ele bastante placas, e ele já está bem, eu acho que deve saber umas 10 agora, depois daquelas aulas que eu falei pra ele, pra ele estudar, mesmo depois da viagem ele estudasse, Mas, eu acho que ele agora está bem avançado já, você deve saber, no de 20, no mínimo 15, errar 5, acho que é até normal, eu acho que das 20 eu erro mais ou menos uma placa ou duas, no máximo, faz muito tempo que eu não vi, mas todas elas eu sei qual que é, a maioria delas eu conheço, sei o significado, o que significa então, meu irmão, Cuidado, cuidado, entendeu? Trânsito não é brincadeira, meu irmão, isso aqui é uma arma, isso aqui é responsabilidade, não se anda grudado em ninguém, feito chiclete, Porque se eu precisar frear, eu não quero frear na traseira de um caminhão, mas nem, eu prefiro frear antes, entendeu? Cuidado, não se anda grudado na traseira de ninguém, quem anda grudado em alguém é chiclete, entendeu? Então fica, fica a dica aí, para os senhores motoristas, os senhores motoristas que andam no trânsito, que gostam de viajar, quer viajar, porque acham que é motorista, vai estudar a placa de trânsito primeiro, vai se informar na internet, o que mais tem é isso, você quer ver, Não está fazendo nada, meu, põe lá, placas de trânsito no YouTube, nossa, o significado, no YouTube tem até um vídeo falando como é que é, o que significa, é mais fácil ainda, O pessoal vai só memorizar e bola para frente, né? Não faça isso, não dê um despertamento, você vai terminar batendo no seu carro, arrumando para a cabeça e tchau, olha, se você vai fazer uma convenção dessa, eu vou passar para o lado de lá, Meu amigo, tem cara que ele já entra direto aqui, ó, já entra direto de frente, não faça isso, é errado, encoste para o lado direito, já dei seta, dei seta, avisa o motorista que você vai fazer uma manobra, Que é para você não arrumar problema, está entendendo? Atenção, lombada. Faça o que é correto, o que é certo, entendeu? Você parece criança no volante, entendeu? Não sabe dirigir, fica fazendo abobrinha no meio do trânsito, fazendo besteira. Está vendo como eu atravessei com segurança, ó, não prejudiquei ninguém, não causei transtorno a ninguém, E assim por diante, meu amigo, você tem que aprender a dirigir, você nasceu para quê? Para ser um babaca, um idiota? Então, meu irmão, se você não sabe dirigir, peça para a sua mulher dirigir, que ela dirige melhor para você, que é você, entendeu? Ela dirige melhor, você vai ficar mais, mas você vai ser mais feliz. Por quê? Por que você vai ser mais feliz? Porque ela está dando de 10 em você, entendeu? Ela está dando de 10, está dirigindo com respeito a vida das pessoas, está sendo uma pessoa civilizada, entendeu?